E aí, bro, eu sou o Joãozinho . Mano, esses cachorros não param de latir, meu Deus do céu. Estou indo embora, tá? Já que vocês não gostam de mim. Cês gostam de mim? Me deixaram no vácuo. Eu tenho 300 mil cachorros na minha rua Não tinha um cachorro latino Eu começo a gravar e aparecem 200 cachorros latinos Rapaziada, eu sou o Joãozinho, pra quem não me conhece Não, não é possível Eu vou embora daqui e vou em outra rua só pra começar o vídeo Eu não sei Eu tive que sair de lá porque ia ser impossível Com aqueles 1 milhão de cachorros latinos Então eu tô no carro aqui com foinha A gente tá indo atrás de uma tinta de cabelo agora Eu vou explicar pra vocês o motivo da tinta de cabelo A Maria, ela quer muito, mas muito mesmo Pintar as pontinhas do cabelo de rosa E minha mãe tá meio que, ah, deixo, não deixo Meio, sabe, em dúvida de deixar a Maria fazer isso Ela tá segura pra caramba de deixar pintar, né? É, entendeu? E a Maria quer muito Só que a minha mãe não quer tanto, entendeu? Então elas tão nessa conversa aí pra ver se a Maria vai ou não Pintar as pontinhas do cabelo de rosa Fazer um negócio diferente no cabelo O que acontece? Tem um lugar ali onde vende tinta de cabelo Sabe aquela tinta que você passa e ela sai? E aí eu vou chegar na minha mãe e falar Ah mãe, quer saber? Eu deixei a Maria fazer sim Eu levei ela lá, ela pintou só as pontinhas do cabelo de rosa, né? De laranja, eu não sei a cor que a Maria quer pintar Só que na verdade a gente vai pintar o cabelo inteiro da Maria de rosa A gente vai passar o spray no cabelo inteiro de rosa Aí minha mãe vai falar Tá bom, João, você deixou ela pintar? Beleza, porque minha mãe ela é muito ok, sabe? Ela deixa tudo assim, sabe? Ela só não quer deixar agora Porque a Maria é muito nova e tudo mais Mas na hora que minha mãe vê Que o cabelo não tá só as pontinhas pintadas Tá tudo rosa Minha mãe vai dar louca Ela vai ficar muito brava E a trollagem vai ser com a minha mãe Meu, vai dar muito errado, você sabe, né? Sua mãe vai perder a linha Vai, porque... Porque ela vai falar João, confia em você Eu falei que era só as pontinhas Pintou tudo Mas, gente, essa tinta rosa É uma tinta que sai do cabelo Então não vai estragar o cabelo da Maria A Maria vai ficar parecendo uma larva gill É Vai ficar o cabelo totalmente rosa Mas depois vai ficar de boa Vai ficar de boa, vai A Maria vai ficar de boa Mas só a mãe não? Não, mas eu tô falando Depois a tinta sai Ah, não Depois a tinta sai E aí, futuramente Se minha mãe deixar Permitir tudo direitinho Aí a Maria vai pintar de verdade As pontinhas do cabelo De azul, de... Não sei a cor que ela quer pintar E agora a nossa meta É ir atrás de uma tinta colorida É, que eu acho meio difícil Aqui nesse lugar, hein Tem um lugar ali que vendia Só que eu não sei se vende ainda Aqui no bairro do João Só tem cachorro Cachorro, pet shop e cachorro É Aquilo que cachorro Vamos pegar a tinta de um cachorro daqui a pouco Gente, acabou de vir no mercado Nossa, eu tô falando Que minha perna aqui Nossa, eu não fui já droga na roda do carro Do nada, do nada Como você é burro A gente veio aqui no mercado E, gente A gente não achou nenhuma tinta De nenhuma cor, de nada Então fez o cara rodar o mercado inteiro Procurando o negócio Porque o cara falou Ah, tem tinta, tem tinta Então a gente ficou procurando, procurando, procurando A gente não achou E agora a gente tá indo em outro lugar Pra ver se a gente acha Mas, mano A gente precisa achar essa tinta hoje E, gente A qualidade mudou um pouco Porque eu tô gravando pelo celular Porque a bateria da câmera acabou Então é isso, bro Mas a nossa meta É achar essa tinta hoje O que você acha? Rosa ou azul? Eu tô querendo azul Rosa Eu acho rosa muito clichê Não, mas mesmo assim Vai ficar muito da hora Eu sei Vai tomar um mau susto Vamos pensar Vamos pensar direitinho A gente vê Vai metade, meia, meio Isso Tem esse brinquedo É, pronto Coloca a volta do brinquedo aqui Só pra ver como que vai ficar Eu sou malandrão Acabamos de chegar aqui em casa, gente Ainda tô gravando pelo celular Mas a gente achou uma latinha de spray Mas a gente não achou rosa e nem azul Que eram as cores que a gente mais queria Eu falei Mano, eu quero muito rosa Ou muito azul Tanto que eu tava em dúvida entre as duas cores E só tinha amarelo E como o cabelo da Maria é loiro Eu acho que o amarelo não ia pegar tão bem Tinha o prata Então o prata eu também não sei como que ia ficar Ia ficar o cabelo meio cromado E, por último, o laranja Então, de todas, eu escolhi o laranja Eu acho que o laranja vai ficar um pouco melhor No cabelo da Maria, bro E é isso Vamos testar essa tinta aqui primeiro E depois a gente vê como é que vai ficar Primeiro de tudo A gente vai testar essa tinta no cabelo do Xande É o quê? Nossa, isso Já não basta tá verde já Segura aí, puinha Vai Esse aqui sai Aquela gente já sai Eu vou passar no cabelo da minha irmã No seu No negócio Não, vamos fazer um da hora então no dele Não, eu não vou desenhar nada Eu não vou No meu canal tem um reframe Abaixa, abaixa Vou fazer um Tipo aqui no risquinho É, vai só um risquinho pra ver Mano Acabou Não tá nem pegando Caraca Caraca Olha ele, vai Ó, toma Ó, ficou louco, juro Deixa eu gravar Tá ridículo, com certeza Mano, ficou da hora Tá parecendo que é um risquinho diferenciado, ó Eu vou chegar em casa com isso aqui Mas não vai deixar nem entrar Por que você é tão bonito assim Coisa linda, meiga, bro Porque aí é você puxar eu Humildade Gente, acabou de ocorrer um problema, mano Como eu e o Fui A gente não tava achando a lata de tinta A gente demorou muito pra chegar em casa Sua mãe já chegou E aí minha mãe já chegou Então a gente vai ter que pintar o cabelo da Maria escondido E fazer a Maria descer lá pra sala Pra minha mãe ter a reação Mano, faz o seguinte, ó Pintar o cabelo dela Aí eu chamo sua mãe aqui em cima Aí eu falo pra ela Tipo, não quer nada Vou pedir alguma coisa É, ela parece que souber a Maria Então antes de tudo A gente precisa pintar o cabelo da Maria Agora Vamos mostrar a latinha pra Maria Mostrar que não é rosa Porque a Maria também queria rosa Vamos mostrar que é o laranja Só que vamos explicar que sai pra ela Porque a Maria também não vai querer fazer O que você acha Ao invés de pintar o cabelo de rosa De laranja Vai ficar tipo cor de água De salsicha Mas Pensando pelo lado bom Vai sair Não faz isso agora Minha blusa Mas não vai pegar Só vou passar a salsicha Não, passa Deu muito tempo Deixa eu ver como que ficou Vira aqui Ah, Maria Vai ficar bonito Mas posso falar A gente tem que fazer algo Não pode fazer isso Tipo o cabelo de trás Não, faz só uma mexe Só uma mexe Não, não, para A gente tem que fazer algo bonito Que é uma trollagem Entendeu? Pra minha mãe acreditar Então a gente não pode pintar de qualquer jeito Tá bom? Tá bonito Pra você ver como está Olha as fotos aí Vê se dá pra ver alguma coisa Não dá pra ver Nem pegou muito, Maria Cara Foi só o lugar Vamos lá no banheiro Nem pegou muito Olha a cor Dá a cor da bagusa Cadê o spray? Não, Maria Para Vamos fazer algo Se você não vai Olha, dá um pouquinho A Maria só come A Maria só come O tempo inteiro que ela está aqui na cozinha Ela está comendo Afim Vamos gravar? 2mm Então vamos Vem, vem, vem Gente, agora já estamos com a câmera A qualidade melhor pra vocês Eu tenho que pensar Talvez se a gente pintar o seu cabelo inteiro Misericórdia A minha mãe não vai acreditar Eu estou achando que é melhor a gente pegar Tipo, mais ou menos da metade do cabelo É, agora que você já pintou o meio, né? Deixa eu ver como é que está Maria, mas nem está muito Você acha que tudo? Sim Mas tem que fazer algo legal A gente não pode esculachar Pintar de qualquer jeito Porque tipo, se ela... Eu pinto Não, Maria Melhor eu, melhor eu Confia, confia em mim Melhor eu, melhor eu Você é mais bosta do que bosta Você não confia em mim? Não Eu sou um merda, meu irmão Então tá Vamos pegar a tinta Vamos fazer esse corte E eu vou colocar uma toalha em volta da Maria também Pra não sujarmos a blusa dela, tá bom? Mano, bem cabeleireiro hoje Esse vídeo aqui vai ser o vídeo mais cabeleireiro desse canal inteiro Então, ó Primeiro de tudo Vamos colocar a toalha Eu não sei o que minha mãe vai ficar mais brava De eu pintar o cabelo da Maria Ou de eu pintar a toalha dela Maria, tá tão legal Maria, se fosse azul ia ficar muito bonito, juro Não, mentira, não tá ficando tão bom, não Sobe mais, mano Pinta tudo Fica muito bom Eu começo a gravar, começo a obra em casa, mano Mano, a princípio de tudo O cabelo da Maria ficou mais ou menos assim Dá pra vocês verem Tá meio feio, tá meio feio Você acha que eu pinto tudo, Fui? Acho que pintou tudo O que você acha? Tudo? O cabelo é meu, pinta Então tá bom Já que ela tá pedindo pra pintar tudo A gente vai pintar tudo Pinta um pouco aí, Fui, você vai Você é mais profissional, Maria Vamos ver, Fui, Fui Coloca aqui Por que eu vou apanhar? Tô tentando te ajudar O João fez Não, não, não Eu pintei certinho, mano Mas eu tô quase engolindo aqui Eu vou deixar você da cor da minha blusa, vai Nossa, olha o cabelo Tá real da cor, olha isso Olha lá, vamos lá Nossa, ficou na cara dela Eu percebi que você errou Não, tá bem na sua blusa Não, Maria, não A minha blusa é maranhada Essa é minha É minha É a minha Você trouxe uma blusa dessa? Eu trouxe duas blusas Então é do Fui, então pode Não, não pode Nossa, a gente vai morrer aqui com esse gás, juro Crianças, não façam isso em casa Olha lá, ó Não, tá ficando bonito, tá ficando bonito Fui, eles tão andando bem Nossa, você saiu daí eu tava apoiado pra você cair Deixa eu ver aqui, João Vira Pode te pegar a luz Não, vamos sair do quarto, vamos sair do quarto O cheiro tá, nossa, tá matando A gente vai ter que dar uma pausa aqui, gente Porque o cheiro do gás, do spray Faz muito mal Então, gente, não façam isso em lugar fechado nunca Nunca, nunca, nunca O que você achou, Maria? Não dá nem pra ver Não dá pra ver? Maria, porque o quarto é escuro, juro Mas tá muito laranja Acho que não tem pra tudo aqui na cabela É, eu acho que assim tá bonito Agora ela desistiu de pintar tudo Eu acho que assim tá bonito Termina a latinha, vai jogar fora depois Então vai, vamos pintar um pouquinho mais só, vai Faz só mais um pouquinho, vai Isso, faz um degradê agora, Fui, é bonito Pra não manchar sua blusa, ó, como eu sou um amigo legal, tá vendo? Mas a toalha é da minha mãe que vai Tá Faz um degradê legal, isso Boa, moleque Ó, agora chega Na frente, porque essa mãe tem que vir na frente, né? Não, não, não A Maria vai passar de costas pra ela e já era Agora vamos parar que isso aí que tá me dando tontura demais, meu Deus do céu Esse gás é horrível Deixa eu fazer só uma lista de você Faz só uma lista Só um momentinho A Maria, a Maria, a Maria Eita, ela vai se vingar agora, né? Eu vou querer você Já avisei que vai dar merda isso Ah, ela foi na verdade Não pegou nada Não, não Maria, vai devagar No boné, Maria No boné, não Maria Ela parece aqueles psicopatas armados 3 4 Vem com isso Fazer certinho, vai Um risquinho que nem eu fiz no... No seu primo Nossa, vai me dar alergia Não, não Vai confiar Não Deixa eu fazer certinho Não Vai ficar mó duro no meu cabelo depois Não, não, não A própria Maria tá só fazendo um... Um pouquinho Tem que passar mais de longe, Maria Pra ficar certo Acho que acabou Na verdade Vamos lá embaixo Vamos lá embaixo Mas o cabelo da Maria Como ficou Tá aparecendo sei lá o que Tira a toalha E vamos fazer um desfile de moda Agora com a senhora Maria Ó, vira pra mim, Maria Maria, mas eu gostei do seu cabelo colorido Achei legal Vamos lá embaixo Então vem, Maria, que são... Que que você acha Que a mãe vai achar? Eu acho que a mãe vai saber Que é violagem Põe a câmera escondida aqui Aí eu vou chamar ela Vou falar, tipo Pra ela me ajudar a pegar o negócio Tira, 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 tira Tira, tira, tira Tá vindo, tá vindo Mãe Que que você tá tampando a cara aí? Você viu o cabelo da Maria? Você fez E eu não fiz nada Quem fez foi ela Ela falou que as meninas da escola Iam todas fazer Aí ela tá de punta Ela fez... Quem fez o seu cabelo? Eu Ela falou que todo mundo da escola dela tava fazendo Mas assim, atrás? Deixa eu ver Fazer na frente por quê? Eu achei bonito Isso aí não foi coisa sua não Atrás você ia conseguir fazer? Nem A gente fez pra ela Mas ela que quis, entendeu? E eu achei show de bola A gente comprou uma tinta da... No mercado Ela esgou E pintamos Quer o seu? Eu quero fazer ele também Cadê? Eu faço Cadê o spray? Pega o spray Pega o spray que minha mãe vai ter também Só que ela é definitiva por 15 dias Você sabe, né? É É Eita Não, vai ficar muito tempo 15 dias 15 dias Daqui, daqui, daqui Deixa eu ver, mãe Mãe Só 15 dias Não, só 15 dias Só 15 dias Corre negada É só 15 dias Ai, eu pintei a blusa dela toda, Maria Só 15 dias Deixa eu ver o seu Não Não, não, não Calma Não, não, não 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 Ela fez o cabelo Não, bro Todo mundo com cabelo laranja aqui em casa Se f*** Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês A gente foi tentar fazer a trollagem com a minha mãe Mas a minha mãe Ela é uma mãe tipo Tipo assim Muito vibes Vives Então ela meio que falou Eu quero fazer também E a gente também fez nela A gente fez a trollagem com ela Falando que era 15 dias Só que na verdade não Ou não sei Eu acho que não sai tão fácil não Mano Tipo assim Lavou, saiu O couro cabeludo fica t*** Maria Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado A gente fez uma mudança na Maria E futuramente Talvez A gente vai conversar com a minha mãe direitinho E ela vai pintar as pontinhas do cabelo de azul sim E é nóis, tamo junto Deb for Haters, bro Se inscreve no canal E até o próximo vídeo, bro Talvez o próximo vídeo Seja a Maria pintando o cabelo de azul mesmo Não de laranja com spray Mas tipo, a gente indo no salão E fazendo uma mudança De verdade, né Maria? Mas só as pontinhas de azul ou rosa É nóis, tamo junto Deb, bro Até o próximo vídeo Faz o Deb, Maria Tim Ó Tá parecendo um cabelo de lava